Música Fala galera, resenha Vamos começar com uma resenha da minha primeira AEG Tenho ela até hoje, de vez em quando jogo com ela É a minha primeira AEG E qual que é? Tá aqui gente A minha sim, minha CM513 Com um silenciador fake Bonitassos, de boas Com as minhas originais, uma até meio quebrada já Por quê? Porque essa AEG Já entrou em campo Já deu tiro, viu? Bom, vamos falar dela então Foi a minha primeira AEG Vocês podem ver no vídeo, vou deixar linkado aqui no comentário Como é que foi o primeiro jogo com ela Primeiro jogo com ela não foi nada bom Mas depois comecei a jogar mais Aprendi um pouco mais, ainda sou ruim de jogo Mas assim, aprendi pelo menos Consegui sair do jogo Matando pelo menos um, fazendo pelo menos um ou dois kills Tá? Gente, essa aqui Então, é a minha AEG Sem upgrade, não tem upgrade nenhum A única coisa que foi feita nela é o quê? Manutenção e time Só Sem upgrade, mais nada Nada, nada, nada O que eu mudei nela Coloquei essa coronha pra ficar mais bonitaça Comprei essa coronha aqui no site da China Então a coronha é bonitinha O que prejudicou um pouco com essa coronha Eu tenho que tirar ela Pra poder Colocar aqui A bateria Aqui A coronha original dela Você não precisava fazer isso Mas tá lá Tá de boa Eu gosto dessa coronha aqui Achei ela bonita E pronto Tá bom O que mais? Ela é toda de polímero Toda de polímero Beleza? Ela tem aqui Um grip Bem legalzinho Tá? Com o mesmo tipo de polímero Que você vai encontrar Em todo o corpo da AEG Com uma separaçãozinha Aqui pros dedos Tá? Tem gente falando que escorreva um pouco Mas na verdade é muito áspero aqui Então E eu nunca tive problema Quando o grip dela escorregar não Tá? O gatilho dela Não é dos mais sensíveis Gente Também era de se esperar Que um gatilho Uma Puramente mecânica Como ela Sem nada Das partes De gatilho eletrônico Nem nada disso Sem mosféte Nem nada Era difícil de se esperar Que ela tivesse um gatilho Muito sensível Então não é Ela é mais lenta realmente Pra tirar Mas Atira do mesmo jeito E vai fazer Que usa o mesmo jeito Tá bom? Só que realmente É um pouco mais lenta Talvez em um jogo de CQB Que seja mais veloz Você fique um pouco Em desvantagem Em relação a quantidade De tiros Que você vai dar Então E depende muito mais De você mesmo Tá bom? Mas É um gatilho um pouco mais lento Ela tem Aqui Um safe Um semi E o full Tá bom? Um full de velocidade Razoável E atira Razoavelmente bem Tá? Aqui a gente vai abrir Ela então Tem um roupaco Original da cima Que ainda É um roupaco Bem Usoável Também eu não sei Se compensa mesmo Pra esse tipo de Aeg Trocar o roupaco Nesse momento Sabe? Não acho que não é Tão necessário Assim Porque Então precisa Ela é mais uma Aeg Para a entrada Mesmo Pode continuar Jogando Por muito tempo Fazendo as revisões Dela Mas então Ficar fazendo Grandes upgrades E colocando Muita coisa Nela Não compensa Se você já tem A ideia De colocar Esses upgrades Para mudar Os internos Dela Melhor você já Começar Com uma Aeg Mais cara E comprar Uma outra Aeg Mais cara Ao invés de Comprar essa Aqui Trocando aos poucos E no final Ficar só com o corpo Da Aeg Tá Aí Continuando A gente vem aqui Depois E a gente vai encontrar Aqui O Handguard Dela Tem um handguard Todo trilhado Acho bem bacaninha Isso Tudo trilhado No handguard E no final Aqui tem um silenciador Com uma ponta laranja Bem grande Bem grande Essa ponta laranja Dela Eu dei uma Cobertinha Nela aqui Tá vendo Ela é bem extinta Bem visível Ainda é bastante visível Mas como ela era Muito grande Eu cobri um pouquinho Uma partezinha Com a fita isolante Você tem que deixar A parte da ponta laranja Ela tem que ficar bem visível Então ela continua visível Aqui Tá vendo De longe Você viu que é uma ponta laranja Aqui Mas não precisa ser O tamanho original Do que é o tamanho gigantesco Dela Tá bom Tá Então você pode deixar Um pouquinho aqui Assim Tá E eu coloquei a fita isolante Por quê Se houver algum problema Eu tiro Não coloco mais a fita isolante Ah Vou lá no jogo O cara falou Não Não gostei Tem que ficar aparecendo Mais a ponta laranja Pê Tira a fita isolante Acabou E respeito A regra Do jogo Acabou Tá certo Na coloque Ainda tá Quando tem a ponta laranja Aqui Então segue a coloque Segue certinho Aqui Beleza Mas é só um ajustezinho Que eu fiz Acho que talvez seja O único upgrade Dela Tá Mas a ponta laranja A ponta laranja Dela A gente Vem Bastante Vem pra baixo Aqui Que mais Olha Ela tem uns internos Que funcionam bem Tanto é que tem dois anos e meio Que eu tenho ela Atira Mas tem que dar umas revisões Constantes Mesmo Ela vai aguentar o tranco Vai atirar Mas tem que ter um cuidado Ela tem um cano aqui Bem largo O cano interno dela É bastante largo Então Ela não vai ser uma regra Que você vai precisar De colocar bebês De altíssima qualidade Tudo mais Aguenta O tranco Até com o bebês Moinha Sem ficar preocupando Com esse negócio De cano de precisão Porque se você tem um cano de precisão E coloca um cano de precisão nela Aí você tem que preocupar Com a qualidade de bebê Se preocupar bastante com isso Porque você não pode deixar Ficar arranhando o seu cano Tem o tamanho da bolinha passando Fazendo entupir cano Aquele monte de coisa De cano de precisão Aqui não tem nada disso Então gente Ela é uma regra Leve Leve mesmo Pesa Acho que se não me engano Um quilo e meio Um quilo e setecentos Mais ou menos Por aí E Você segura ela Com a facilidade Com a facilidade Que Gente Não tem como Sabe É muito fácil O ruim dela Apesar dela ser leve Ela quer abrir Com os areli Que pelo amor de Deus É de plástico Eu tentei usar Na época Não sabia nada Aí coloquei aqui A bandoleira aqui Pá Coloquei Pum Ela foi pro chão Foi pro chão Caiu de bico Pum Estourou aqui Tive que dar uma arrumada nela Tá certo Fora isso É uma regra Tranquilo de se usar Vai pegar um tiro bom Aí Uns 40, 50 metros Mas sim Um upgrade Difícil de passar disso Viu gente Muito difícil Ela tem que estar em bom funcionamento mesmo Pra ela chegar Entre os 40, 50 metros Tá Espero que de vocês Atire um pouco mais A minha não Vem com 400 fps Na verdade Circo de 380 fps Mais ou menos Uns 380 fps Medindo ela agora E pega mais ou menos Nessa distância Com a BB 0.25 Tá bom E Eu não consigo usar Bebês muito mais pesados Pra elas A BB 0.25 Funciona muito bem Até a 0.28 vai Mas você perde Bastante distância Isso aí Tá bom Tiro Atira bem Atira bem Gosto demais Dela Ela atira muito bem Ainda Tem uns testezinhos Com algo Com ela Então dá pra gente ver Bom meu veredito Aconselho Se você está começando No Airsoft Dependendo da condição financeira Que você está começando Compensa sim Comprar Gosto demais dela Compensa sim A minha funciona muito bem Funciona até hoje Tá Passa por alguns Probleminhas às vezes Mas em geral É uma arma que funciona Direto Direto E lembre As revisões adequadas Tá bom Ela Compensa dar upgrade Não compensa Não conselho Você comprar Essa arma E dar upgrade Nela Porque no final das contas Você vai começar a mexer Tanto nela Que vai gastar tanto Que você vai estar Com uma arma Completamente diferente Com um corpo da cima Ou um corpo de polímero Que a única vantagem Que você vai ter pra você É você ter um corpo Mais leve Ter um corpo E um corpo Da Egg mais leve Pronto Tá bom Então Você acaba gastando demais Então se você Quiser comprar agora Pra depois começar Dar upgrade Eu acho muito melhor Você pegar E comprar direto Uma Egg mais cara Ou Espera Junta o dinheiro E compra uma Egg mais cara Porque depois Você vai comprando Comprando upgrade E sai o preço Da Egg mais cara Quando você vai ver Que você vai pagar Então eu não acho Não compensa Comprou isso aqui É pra jogar Faz só as manutenções Faz o shimmy Faz as manutenções E vai com ela Do jeito que tá De boa gente Tá E ela já vem Com a caixa Com speed loader A minha veio Vem com os É Vem com Com o Com o Com o 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 que você acha? A sua funciona bem? A sua é boa? A sua é ruim? Se você não gostou, teria outra sim, ou compraria outra sim ou não? Se ainda tem a sua? Como é que é? Dá a sua opinião aí no comentário. Vê o que você acha. Vão ajudar. Porque às vezes a outra pessoa também lê o comentário e fala, não, opa, e começar com uma sima. Mas, apesar do crack ter tido uma boa experiência, outras pessoas não tiveram. Vão ver aqui, vão ler, vão conversar. E vão trocando informação, beleza? Então é isso, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, fazer os comentários. Até mais!